Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. O Reino Unido concorda em enviar tanques Challenger 2 para a Ucrânia. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, anunciou hoje que enviará um esquadrão de tanques Challenger 2 para a Ucrânia. De acordo com a imprensa britânica, o anúncio público foi feito logo após um telefonema de Sunak para o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O Challenger 2 é um carro de combate britânico. Atualmente em serviço com os exércitos do Reino Unido e Oman, o tanque está equipado com uma arma raiada de 120 milímetros, que pode disparar desde munição perfurante de energia cinética até munição do tipo hash. O veículo ainda está equipado com computador digital de controle de tiro, telêmetro a laser com alcance de 10 quilômetros, capacidade de visão noturna e intensificador passivo de imagem para o condutor, além de sua blindagem extremamente resistente. O primeiro-ministro destacou a ambição do Reino Unido de intensificar nosso apoio à Ucrânia, inclusive por meio do fornecimento de tanques Challenger 2 e sistemas de artilharia adicionais, disse o gabinete do primeiro-ministro britânico. Sonak e Zelensky também concordaram com a necessidade de aproveitar este momento de aceleração do apoio militar e diplomático global à Ucrânia, em particular, saudando o compromisso da Polônia e de outros países de começar a enviar tanques para Kiev. No início do dia, o The Guardian informou, citando fontes do governo, que dos 12 tanques prometidos por Sonak, quatro seriam enviados imediatamente e outros oito logo depois. A Ucrânia sinalizou temores de uma suposta ofensiva russa antecipada na primavera, levando seus aliados ocidentais a se comprometerem a enviar mais armas pesadas à Ucrânia, incluindo tanques, que nunca fizeram parte de pacotes anteriores de ajuda militar. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que Moscou adicionou à lista de sanções o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, James Cleverley, por conta das políticas antirrussas em curso promovidas pelo governo do Reino Unido. Os russos também disseram que Moscou acrescentou à lista de sanções 36 representantes do gabinete do Reino Unido, agências policiais e jornalistas. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL